Olá, eu vim lhe desejar um fechar de dia muito bonito, eu vim lhe desejar uma noite maravilhosa, eu vim lhe desejar o amor, eu sou a cigana do amor, e hoje quem traz uma mensagem é o cigano do amor, o cigano Igor, junto comigo, que sou a cigana do amor, e esse magnífico cigano que é o nosso protetor de mesa, aqui o cigano Vladimir, olha só, opa, 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 opa. Bom, negócio seguinte, hoje nós vamos trazer uma mensagem do coração da pessoa amada, independente de que se você está ou não com essa pessoa, certo? Brigados, afastados, só love, não importa, que tem lá dentro assim de verdade, lá no coraçãozinho e na alma, o que tem esse ser de luz que tanto encanta, vem comigo para mais essa aventura, para mais essa notícia, para mais essa mensagem linda e maravilhosa, ou não, que você quer ouvir aqui do canal. Desculpem, mas eu sempre tenho que falar aquilo que eu vejo, a minha mediunidade é de visualização, Então, antes mesmo que eu abra as cartas, eu já vejo o que tem aí para você. Então, vamos lá. A Deus que nos proteja, que da minha boca não saia nada além da verdade, e ao povo cigano que nos bendiga, no embaralhar das lâminas, né? Que nos mostre aquilo que queremos ou precisamos ver. Bom ou não, eu sempre trago aquilo que eu tenho que trazer. E quando a mensagem não é lá tão boa, não fique bravo com a cristal. Talvez o deck não tenha sido todo para você. Né? A gente não sabe. Vamos lá. Arriba, cigano. Vamos lá, dois ciganos lindos. O Igor, que é o cigano do amor. E o Vladimir, que é o nosso protetor de mesa neste canal. Vamos então à nossa leitura. Eu trarei três opções. Almas gêmeas, corações entrelaçados, e São Miguel Arcanjo. Nós vamos ver como tá, o que que tem lá, lá no coração da pessoa amada. Mas nós vamos ver a energia dessa pessoa com relação a você. Almas gêmeas, corações entrelaçados, e São Miguel Arcanjo. Nós também vamos trazer Algo falando do momento espiritual entre vocês, né? Vamos ver, porque às vezes a espiritualidade nos mostra que um ciclo que já acabou. Outras vezes a espiritualidade fala que estamos temporariamente afastados. Outras vezes a espiritualidade fala, continue assim, está perfeito, né? Vamos ver aí o que vem. Qual é o momento espiritual de vocês. Almas gêmeas, corações entrelaçados, São Miguel Arcanjo. Nós também vamos ver uma mensagem final dos ciganos, certo? Opa, 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 opa. Vou separar o deck representado por São Miguel Arcanjo. O deck representado pelos corações entrelaçados e o deck representado pelos símbolos das almas gêmeas. As almas gêmeas. Ai, que amor. Vamos lá. A energia desta pessoa com relação a você é a lua. Esta é uma pessoa que pensa muito em você, que se deixa levar, que se deixa encantar, tá? E o momento espiritual diz assim, introspecção. Significa que um dos dois, ou os dois estão um pouco, com as energias um pouco, nem energia. É o momento do amor onde a pessoa se recolhe um pouco, tá? Então a lua, ela fica num momento mais sonhador, onde ela age menos, mas o pensamento dela está muito voltado a você, tá? É o momento onde a pessoa se fecha mais para dentro, né? Aqui, não sei se vocês podem ver, é um rosto feminino, é um rosto masculino. Parece que mais fechado. Isso não significa que não tem sentimento, apenas se recolhe para si, não se deixe iludir pelas aparências. É momento de introspecção, introspecção. Eu não sei se é essa palavra em português, eu tô lendo aqui em holandês, né? Que é introspecção, introspecção, será? A pessoa se fecha, enfim, a pessoa se fecha mais. Às vezes eu me quebro aí no português, mas eu tento explicar dessa forma. É um momento onde a pessoa amada está mais fechada para si, onde ela não expõe muito o que ela pensa, o que ela sente. Porém, ela continua sonhando, imaginando, querendo muito estar com você. Ela pensa muito em você, tá bom? Vamos ver aqui o que o cigano Igor quer lhe dizer. Essa leitura da tarde sempre é uma leitura mais rápida, né? Mas ficarei muito feliz se você deixar rodar o vídeo todo para nos ajudar aqui no canal. É um momento onde essa pessoa anda bastante triste, talvez cansada, mas talvez alguma coisa da vida privada dela. E é por isso que ela acaba, assim, se recolhendo, não dizendo o que sente, não falando do que, né? Ela se mantém mais fechada, certo? Mas ela tem algo, ou ela está realmente... Eu vejo uma pessoa... Eu sinto uma pessoa cansada, uma pessoa esgotada, uma pessoa até mesmo com pouca energia. E talvez você, que escolheu esse deck, também esteja se sentindo assim. Isso significa... Se for esse o caso, se você também se sente cansada, esgotada, às vezes uma tristeza, algo inexplicável, se você está sentindo isso, não se assuste. Isso apenas significa que vocês dois têm uma boa conexão. E que vocês têm uma forte ligação de almas, tá bom? Se você está sentindo essa sensação, tá? Essa pessoa... Ela tem muitos traços de um imperador. Talvez você não esteja acostumado que essa pessoa se silencie, porque normalmente ela é uma pessoa mais extrovertida, mais alegre, mais expansiva, né? Mas também ela tem muitos traços do imperador. E aqui fala da conexão de almas de vocês, da absoluta conexão de almas. Essa pessoa está passando por um momento aquilo que nós chamamos de limpeza espiritual. Isso acontece na vida de todos nós, de tempo em tempo, a espiritualidade é como se nós dessemos um banho, né? Interno, um banho espiritual. Às vezes, essa pessoa até pode ter feito alguma oração forte, ou você vem fazendo orações fortes para limpeza espiritual. São Miguel Arcanjo, que eu vou repetir aqui no link, vou colocar o link da oração de São Miguel Arcanjo. Se você está fazendo qualquer tipo de oração que faz com que hajam limpezas, até mesmo aquela que eu trago bastante, é uma de São Francisco, né? Para, contra a inveja, ou Maria passa na frente, ou Nossa Senhora desatadora dos nós, que são energias, são orações que limpam a nossa energia. Como vocês dois têm aí uma ligação espiritual muito forte, então pode ser isso que esteja acontecendo. Se a pessoa sente essa limpeza e ela fica mais quietinha, sabe? Quando está sendo curado algo, a pessoa se recolhe um pouco. É isso aqui. Olha aqui. O caixão, a limpeza, a mudança e a transformação. Entre vocês dois, eu vejo aí nos próximos dias uma grande mudança, uma grande explosão. é como se aquele silêncio de estar recolhido para si, não adianta que eu nunca vou conseguir falar essa palavra em português, se essa pessoa estiver recolhida para si, olha, eu vou se achando a limpeza. Se essa pessoa anda mesmo assim, recolhida, menos alegre, menos falante, menos expressivo, é porque realmente vocês estão, essa pessoa está passando, ela está sendo curada das energias negativas. Mas isso não significa absolutamente que tenha algo a ver com os sentimentos com relação a você. Nós vamos ver aqui o cigano Vladimir, o que ele quer acrescentar. Então, no fundo do coração, continua tudo igual, carinho, amor, só a pessoa está necessitando desse tempo, né? Olha. Essa leitura está muito forte, a pessoa que vocês amam está muito, muito, com a energia muito carregada, muito. 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 essa pessoa nem ânimo para mandar mensagem o tempo todo tão, mas vocês vão vencer isso, vocês vão passar essa batalha, vocês vão vencer essa luta, isso faz parte de uma limpeza e muitas vezes isso também acontece quando um karma está se eliminando, está sendo purificado, algo está sendo purificado. bem, o tal do karma, né? Limpado. Só que vocês dois têm uma ligação de almas e o que existe entre vocês não é tão passageiro assim. Até porque quando o urso aparece, ele fala de volta, eu interpreto conforme ele cai, né? Com qual cartas, eu interpreto que ele tem perdoe-me, mas quem tirou esse deck, o amor de vocês está muito, muito cansado e eu sei que muitos de vocês também, perdoe-me pelos vocês, né? Eu vejo aqui então uma ligação de alma muito forte, o urso que eu estava dizendo, eu vejo como ser teu imperador, sempre que o imperador acontece, aparece, significa que ele vem pra você. Independente das circunstâncias de que vocês estejam vivendo hoje, essa pessoa vem pra você. O que existe entre vocês é muito duradouro, é uma aliança que está, é algo relacionado a um karma de vocês que está sendo limpo, tá? Em alguns casos, como é uma leitura generalizada, pode ser até feitiço que está sendo desfeito, coisas através, pra quem faz o rouponopono, então, com certeza, tá? Perdão acontecendo. Um ciclo se encerra, um novo se abre, um corte temporário nesse relacionamento, tá? Isso se faz preciso para que as coisas se ajeitem e voltam com mais força. Peça ajuda espiritual, o que você precisa, peça ajuda espiritual, vocês estão vendo, vocês entenderam a gravidade dessa leitura, o quanto existe energia negativa entre vocês, de alguma forma, muitos de vocês talvez até estejam muito bem com a pessoa, mas tem medo de perder a pessoa, insegurança, é o inimigo enfiando minhoca na cabeça de vocês, aqui tem ligação, e é uma ligação que vai muito longe, é uma aliança que permanece, tá? Então, peça ajuda a Deus, a São Miguel Arcanjo, um dos vídeos que é de muita limpeza, é aquele 432 HZ, também eu vou pôr, então vou colocar São Miguel Arcanjo e o 432 na descrição, por favor, faça, ouça, o 432, pode ligar e até se tiver visita em casa ou não, é até bom porque limpa, deixa num volume bem baixinho, música ambiente, olha, vai fazer um grande efeito aqui, tá? Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga, e que você seja imensamente feliz. Nós vamos, então, esse, então, foi as almas gêmeas. você pode até acender uma velinha pro anjo da guarda da pessoa amada pra que ele limpe os caminhos da pessoa. Estes são os corações entrelaçados. Também aqui estou bocejando, credo, mas eu acho que é da leitura anterior. Aqui fala muito sim, absolutamente sim. Esta energia entre vocês dois tem algo muito bom, tá? Algo muito, você significa pra essa pessoa que ela recupera a vitalidade, que ela se sente mais forte, que ela tem mais sede pela vida, você é luz no caminho dessa pessoa, você é literalmente a luz, e se você se questionou algo, é absolutamente sim. E se, vamos ver o que sai nas cartas, se tem necessidade de alguma oração de limpeza, eu vou dizer no vídeo, tá bom? Olha só, esperança, né? A vida um pouco bagunçada, mas muita fé e muita esperança, é um momento onde você não pode não pode perder a esperança, é um momento mantenha a sua energia positiva, não deixe nada te derrubar, mantenha a tua imunidade alta, mantenha a tua energia alta, o sol é uma energia muito alta, então essa pessoa, ela está se tentando se segurar na tua força, essa é uma pessoa que suga muito vocês, tá? Mas são cartas de ouro, significa que vocês têm um significado muito forte pra essa pessoa, juntos ou não, vocês são um ponto de luz, é onde as pessoas se agarram e, sabe, isso tem, o lado negativo disso é que elas sugam a tua energia, energia, o lado positivo é que elas não se afastam tão cedo, porque elas vêm sempre com sede, portanto, cuidado, ela pode te sugar bastante, mas vamos ver aqui o que que o cigano Igor quer, mas esse é o momento espiritual, né, o momento que a pessoa está realmente precisando aí do teu apoio espiritual, certo? Isso aqui é passageiro, essa energia, não é que vai ser sempre assim, mas neste momento, essa pessoa está precisando de apoio espiritual, você não sabe como ajudar, faça orações, acende uma vela para onde a guarda dele ou dela, mas não abandone, tá, não abandone, mesmo que você diga, eu quero mais, eu me incomodei demais com essa pessoa, papapá, papapá, por um ato de amor incondicional, não abandone essa pessoa, ela está precisando, muitos, inclusive, muito depressivos, ó, existe um corte aqui entre vocês, rato e cobra, aqui sim, houve uma traição sem sombra de dúvida, e isso afastou vocês dois, ele me traiu, eu vejo uma traição, essa traição pode ser, em alguns casos, da pessoa, porque hoje essa pessoa, os ratos mostram sofrimento, os ratos mostram sofrimento, a dor cai na linha do meio, mas pode ser que vocês foram vítimas de uma armadilha, então, justamente por isso que essa pessoa pede ajuda, ela pede para você não abandonar, para você orar por ela, ela precisa de luz, essa pessoa aqui está, literalmente, numa maré mais negativa, energeticamente falando, tá, por isso que no início do vídeo, antes da gente começar o vídeo, como eu sou uma médium de visualização, eu já sei o que vai vir, por isso que no início do vídeo, se você ouvir, eu falei, eu vou ter que falar, se é bom ou ruim, eu tenho que falar, né, olha aqui, corte, foice, foice, cobre, rato e o caixão, gente, tudo isso aqui vai ser cortado, isso vai sair da vida de vocês, tá, e sim, depois tem, eu perguntei, mas e aí tem um novo ciclo, sim, são os lírios, é que essa carta aqui, teve um dia que derramou alguma coisa aqui na mesa e alguns, ó, tá vendo, grudou essas duas aqui, mas é de cor, né, no meio do baralho a gente não vê, é, sim, tem um novo ciclo, é o encerramento de um ciclo, aqui, porque, aqui fala, pra começar, fala que vocês estão num corte temporário, e aqui fala que tem o encerramento desse ciclo negativo, tá, então, agora, neste momento, não é, literalmente, não é hora de deixar essa pessoa de lado, por favor, tá, não abandonem, façam orações, a energia não está do jeito que estava no anterior, pode ver que eu parei de você já, mas a pessoa é uma pessoa que sofre muito, que tá sofrendo bastante nesse momento, vamos ver o que o cigano Vladimir quer acrescentar aqui, mantenha-se fiel, porque essa pessoa tem uma alma fiel a você, e você pode acreditar, essa pessoa, logo, logo, vai voltar a ser quem ela é, o ciclo se encerra, juntos, vocês vão vencer essa batalha, a espiritualidade vai ajudar vocês a se libertar desse sofrimento, e libertar a pessoa também, esse homem que está passando por esse ciclo, logo se liberta disso tudo, e aí vocês serão felizes outra vez, tá bom? Aqui diz assim, você não tem limites, o céu é o teu limite, dentro daquilo que você deseja, você pode, reconheça essa verdade, você pode realizar tudo aquilo que você deseja, você é uma pessoa muito forte, sabia? E essa pessoa, neste momento, desesperadamente, precisa da tua fé, das tuas orações, né? Enfim, envia energias positivas, porque essa pessoa, ela foi localteada, literalmente, por uma energia externa de traição, ou um amigo, ou uma amiga, sabe? Não precisa ser traição, foi pra cama, não, não é esse tipo de traição que eu estou falando, confiou em alguém e lhe puxaram o tapete de alguma forma, pode ser até inveja de alguma coisa, eu vou trazer São Miguel Arcanjo e eu vou trazer também o 432HZ, que é muito poderoso nesses casos, assim, tá? Esse vídeo tá sendo muito visto, ele já foi, em poucos, aí, um mês e pouco, já foi mais, foi quase 100 mil, foi 90 e poucos mil vezes visto, isso é bastante pra um vídeo de frequência, sabe? Então, costume colocar ele à noite pra rodar, ou se você está nos seus afazeres domésticos, ou no seu trabalho, se você tem a possibilidade, deixe rodar no ambiente e deixe o amor tomar conta, porque o que você sente, a outra pessoa também recebe, sabe? vamos lá pra você que escolheu São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, a energia do carro, tudo que essa pessoa quer é vir ao teu encontro, o maior desejo dessa pessoa hoje é ver você, dependente da situação, juntos, afastados, separados, tico-tico, no fubá, quase no tiroteio, não interessa, essa pessoa tá louca pra vir até você. Momento espiritual, vocês são muito protegidos, os anjos do amor protegem vocês, Bichelming, proteção, vocês dois são um casal, independente do que acontece, existe um anjo, um exército de anjos protegendo vocês, né? O cósmico oferece a vocês a proteção que somente algumas gêmeas podem receber. Gente, gente, que coisa mais rica essa pessoa aqui louquinha pra vir até vocês. Olha o carro, vem voandinho. Já sei, vou dar o título desse vídeo, não tinha título, vou dar o título de... de quê? Esqueci, eu tinha um título, acabei de pensar um título, agora já não lembro, já dispensei, não penso mais, dispensei, não é que eu dispensei, eu dispensei. Depois vocês vão ver, não sei. Ai, fugiu o cristal do céu, fugiu. Terceiro deck, São Miguel Arcanjo. Ops, tchau. A lua como encanto. Eu chego a sonhar com vocês. Essa pessoa aqui, ela sonha com vocês e por isso ela tem um desejo enorme de vir te procurar. Existe algo que sempre vai proteger os sentimentos de vocês. Opa, tá aqui. Essa pessoa veio, ela quer vir, mas parece que vai demorar um pouquinho mais, viu? mais do que o planejado. O chicote, ai como tá sofrendo, não cristal, sim, está sentindo a sua falta, mas, vocês dois estão ligados pelo fio do amor. O fio invisível do amor, o fio invisível do amor, que estica e volta. Quanto mais estica, com mais força volta pra vocês, tá? 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 Não importa a distância, não importa o que que tá afastando vocês hoje, ou juntos, mas não juntinhos, né? Juntos, juntinhos, não. Assim, estamos bem, mas não podemos estar juntos hoje, não importa. O fio da vida, ou então, realmente, cada um pra um lado, o fio da vida se mantém forte e a fé esplêndida, tá? Então, essa pessoa, você pode ter certeza absoluta que dia, mais, menos dia, essa pessoa bate a sua porta. Não, 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 não sei, vou pôr, acho que sim. Aí, ó, aqui tem um pouquinho de carma também. Só que, vocês estão atraindo a pessoa, tem uma admiração muito grande por vocês, e vocês estão atraindo grandes momentos de amor. Aquilo que atrapalhou um dia, ficará para trás. Essa barreira vai ficar para trás já, já. Tá? Eu diria para vocês, 4, 3, 2, porque essa pessoa, olha, olha, não para de pensar em vocês nem por um minuto, nem por um minuto tira você dos pensamentos. O pensamento dele é vir para você, é te surpreender. Gente, que coisa mais maravilhosa, né? Essa pessoa virá para vocês, irá surpreender vocês. Mensagem final diz assim, o amor permanece, o amor jamais existe, e ele nunca perde. Tenha confiança, o amor é fé e esperança, e ele pode contra qualquer barreira. Então, é aquilo que eu disse, essa pessoa, ela só quer uma coisa vir para vocês, e a espiritualidade diz assim, vocês são protegidos pela espiritualidade do amor, não se preocupe, vocês são almas gêmeas. Olha, que maravilha. Ah, eu queria que fosse a chama, gente, se a chama não é tão fácil assim, não. primeiro que nem todo mundo encontra e quando encontra quase ninguém fica junto no final. O negócio é ser alma gêmea mesmo, que dá para viver um grande amor. E quer saber também se for chama, é muito intenso no início, e nem tudo é para sempre, não é? Então, continua, mas não continua. A ligação existe, mas os corpos apastados. Isso normalmente acontece com chama, mas aqui é alma gêmea, certo? Mas também não é toda chama que se separe, pelo amor de Deus. eu só estou dando um exemplo que bom mesmo é ser alma gêmea. Olha, só para vocês não esquecer um detalhe, eu amo vocês e estarei aqui de madrugada orando por todos aqueles que deixam um like, um comentário. Super beijo para vocês.